Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Flá. No vídeo de hoje, trago para vocês a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Botafogo. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que se inscreva no canal e deixe o seu like. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Após vencer o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo tem outro desafio importante no fim de semana. Nesse domingo, 28h às 18h, o Rubio Negro enfrenta o Botafogo no estádio Milton Santos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputando três competições e com jogos de três em três dias, o Flamengo tem utilizado a estratégia de usar seu time reserva no Campeonato Brasileiro e o titular na Copa do Brasil e na Libertadores. Portanto, como na próxima quarta-feira, 31, o Rubio Negro disputa a semifinal do torneio continental contra o Vélez, é provável que Dorival Júnior coloque o time B novamente que vem jogando o Campeonato Brasileiro no Engenhão. As únicas mudanças do time B que jogou no último domingo contra o Palmeiras é as entradas do volante Vidal no lugar de Thiago Maia e de Fabrício Bruno no lugar de Davi Luiz. Com isso, a provável escalação do Flamengo deve ter Santos no gol, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Diego, Vidal e Vitor Hugo, Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou da provável escalação do Flamengo, comenta aqui embaixo nos comentários e não esquece de deixar o seu like. Valeu e fui!